Música Saímos a 7 e meia com o objetivo de chegar na pousada Morada do Sol. Mais uma vez, eu e o Fábio saímos tagarelando, curtindo o belíssimo vilarejo de Itaguá. Devido a isso, eu esqueci de ligar a câmera e acabei apenas registrando algumas fotografias. Passamos rapidamente por Crisólia. Demos um olá para algumas pessoas e depois fomos para Ouro Fino. Foram 15 quilômetros até lá. Esse trecho foi ótimo. Quase chegando em Ouro Fino, eu consegui ligar a câmera e assim fazer alguns registros do menino da porteira e outros monumentos da cidade. Música Que coisa mais linda. Porém, a gente tem uma percepção. Deve valer a pena. Com certeza. Música Principalmente água. Não tem água lá de jeito nenhum. Música 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 Olha só onde eu estou chegando. Música 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 portilha e aí Olha o famoso menino da porteira, bacana né, o menino da porteira, com certeza já ouviram Enquanto eu fazia as filmagens e fotografias do menino da porteira, um senhor me chamou, era do Centro Cultural Municipal da cidade, que havia passado por reformas e estava reabrindo, fui a primeira pessoa a receber o carimbo após sua reabertura, que privilégio Em ouro fino, era meio dia E eu queria almoçar, mas fui atraída e enganada pelo tal, só faltam 6 quilômetros para chegarem confidentes, sim, de fato são apenas 6 quilômetros, mas com apenas uma subida Mas no meu caso, foi de muito sofrimento, as bolhas castigavam meus pés absurdamente, bem como o sol quente e o estômago, começou a doer por causa da gastrite Para finalizar, era domingo, 14 horas, o tal Bar do Mourão estava fechado, e na esquina, um restaurante já estava começando a fechar as portas, eu corri e pedi para almoçar, agradeci muito Ninguém dos grupos seguiu para a morada do sol, todos ficaram na pousada Martinelli E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quarto dia de caminho da Fê. Saí da pousada Martinelli às sete horas em ponto, após o café da manhã. Apesar de estar muito frio, a caminhada era parte na rodovia asfaltada, parte na estrada de terra. Foi tranquila até a pousada Morada do Sol, cerca de sete quilômetros. Tchau, tchau. 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 A pousada Aguas Livres nessa aqui ou é aqui? Tchau. Tchau. Você faz carimbo? Então, o carimbo estava lá na cidade, na loja, não sei se eles trouxeram Ah, então vamos deixar pra lá Vou não, vou esperar não Ah, então tá bom Obrigada viu Rosada morada no sol E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Eita, caminhão. Caminho da fé. Que beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguns metros depois, tem a água potável e banheiros com chuveiros. O feminino estava bem em ordem. Poucas mulheres devem fazer o caminho da fé, né? Depois, os últimos 10 quilômetros são recheados de subidas e descidas íngremes. Em boa parte, coberta de mata atlântica. Lindos visuais. Porém, a terra fofa torna tudo muito pesado. E aí, vocês estão achando que é só... Essa moleza... Um morrinho ali, ó... Kilômetro 14... De um confidão para a borda da mata. Vai vendo aí que tem mais. Já, já. E aí, nós vamos lá. Pit stop para a água Olha só pessoal, após uma grande subida, tem que ter uma grande descida Vou filmar a galera, parceria Meus amigos japoneses vindo lá, com carro de apoio, galera de bike Boa Essa sim é a galera bruta Essa galera é bruta Opa Bruta Demais, essa subidinha é cabulosa Carro de apoio Muita gente usa, mesmo estando de bike ou a pé Massa demais Muito bacana Bom dia gente, bom caminho Oi Oi Isso ai Então Essa subida cruel Agora, descida E ao longe lá a gente já vê Então, como eu estava dizendo Depois dessa subida Agora a gente vai iniciar uma descida Lá o fundo, já está a cidade em volta da massa Deve estar faltando ai uns 4 segundos Bora Vamos ver se a gente filmou um pouquinho da descida ali A descida ela está sendo bastante cruel com os pés Está exigindo muito dos pés Vou mostrar aqui O tempo que eu estou 15 km em 3 horas e 10 Está castigando muito Os pés machucados, cheios de bolhas Mas Já já a gente chega Muita Muita fé Muita paciência Controlar a ansiedade É importante Como diz meu amigo Gabriel Vambora macho Vambora Vambora Como eu estou gostando muito mais De fazer subidas do que descidas Eu estou achando que amanhã Amanhã, saindo de borda, eu vou passar direto para o Torco Jimoji e Imi direto para a consolação, se não me engano. Vamos ver. Meus amigos japoneses já estão indo lá embaixo. Bom, vou dar uma pausa agora, se virar desse dono, a cidade, chegando lá, eu me mato. Dá uma olhada naquilo lá. O ciclista desceu para empurrar a bike, os meus amigos japoneses estão lá em cima. Olha isso. Tem que ser muito bruto, viu? Tem hora que não dá mesmo. Eu estou me sentindo melhor nas subidas do que nas descidas, né? Então, aqui, para mim, vai ser poupar os pés um pouquinho. Certo? Então, tá. Então, vamos. Vamos. Botas limpas, quer dizer a papete, tirei aquele monte de areia ali, né? Então, vamos continuar. Pousada São Geraldo, 20 quilômetros, mas acho que eu não vou pra lá hoje não. Hoje é só ter borda, borda da mata. Pronto, vambora. Estamos quase. Olha os trancos e barranco, mas estamos chegando. Quando você for embora, não precisa me dizer. Opa, será que eu chego lá no dia? Chego não. Chegar uma. Falta muito, nega. Eu acho que ia fazer quatro horas. Se tiver mais uma descida, eu vou botar a bota. Vamos lá. 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 Amém. Alcancei o companheiro Fábio e o casal de japoneses quase na entrada de borda da mata. Paramos na capelinha bem na entrada e seguimos até o restaurante. Almoçamos juntos às meio-dia e 45 para nos despedir, pois o casal já ia somente até ali. É a programação deles. Amém. 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 Na segunda-feira, fomos tomados de muita emoção, principalmente quando falaram que a intenção da missa era por vítimas de acidentes e orar por suas famílias. Depois da missa, passamos de novo na padaria para lanchar. Não tinha restaurante aberto e pegamos o lanche de caminhada para o dia seguinte. Música Hoje eu subi tanto. Música 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 Capotez do céu. Chegamos. Música Música Caraca Música